Oi, seja bem-vindo ao Sobre a Rocha. O texto de hoje está no livro de Provérbios, capítulo 28, verso 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Se nós amamos ao Senhor, não podemos jogar os nossos pecados para debaixo do tapete, mas se encararmos cada erro, confessarmos ao Senhor e o abandonarmos, assim nós vamos crescer espiritualmente, vamos prosperar na presença de Deus. Oremos? Santo e Eterno Deus, o Teu conselho é que confessemos a Ti cada pecado. Não queremos regredir na caminhada cristã, mas sim prosperarmos na Tua direção, Senhor. Então, nesse dia, nós colocamos os nossos pecados um a um diante da Tua face e oramos isso em nome de Jesus. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto